bom então é isso família conseguimos subir aqui no morro do moleque e eu aproveitei para trazer esse vídeo para vocês sobre essa escalada aqui essa subida conseguimos subir e vou mostrar para vocês aqui aonde estamos aqui a altura para vocês terem uma ideia da adrenalina que é isso aqui muito bom muito bom mesmo gostei bastante sempre que subir aqui este morro é um cartão postal aqui da cidade e a gente conseguiu foi um pouquinho complicado para subir aqui mas deu certo olha para vocês verem olha essa visão então é isso aí espero que vocês tenham gostado aí dessa adrenalina dessa aventura aí que a gente vai trazer mais depois mas muita aventura para vocês aí oi pessoal e aí oi david olha lá no dia sabiam onde a gente estávamos no morro do moleque e estamos aqui descendo agora E vamos traçando o mato aqui E conseguindo sobressair Olha só Opa, opa, opa Aqui é perigoso, hein? Aqui deitou, deitou Deita não? Chama na pressão, hein, meu patrão? Eu quero ver se não deita Olha a cobra, olha a cobra aqui Pula, pula A cobra de brincadeira Bizourão, bizourão Aqui não tem essa não, velho E vamos meter marcha, né, mano? Olha Cuidado É isso aí? É isso aí? Tchau. 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 Então é isso pessoal. Agradeço aí. A todos que assistiu esse vídeo. Deixa o seu like aí. Se inscreva no canal. Você que não é inscrito. Compartilha. Este vídeo né. Passa a chegar mais pessoas. Já estou aqui em casa né. Foi bem puxado. Mas já estou aqui. Já descansando. Foi muito bom. Muito bom. Uma aventura muito. Especial. Conheci aqui. Um dos pontos turísticos. Da cidade. Eu sempre tive esta vontade de conhecer lá. E nunca tinha. Tido oportunidade agora. Já conheço. Então é isso aí pessoal. Deixa o seu like aí. Compartilha aí. Que eu vou estar trazendo mais vídeo aí. De aventura. Se vocês pedirem né. Se gostarem mesmo. Estarei trazendo aqui. Então. Falou. Tchau. Tchau.